Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! Canta! Canta, dragão! Da cadena do dragão, partiu um forte sentimento de união, mas na real, o que canta é voar na asa branca. Da cadena do dragão, partiu um forte sentimento de união, mas na real, o que canta é voar na asa branca. Os meus vagos se encherão de emoção, comunidade é superação. Cabra da peste, guerreiro, herói do sertão brasileiro. Levantando! Levantando as mãos pro céu, peço a Deus em oração, que caia a chuva pra molhar o nosso chão. O sol, o sol! O sol escaldante castiga, o gado agoniza, morre a plantação. No olhar o desespero do pobre vaqueiro, que perdeu seu alazão. A fé do sertanejo faz acreditar, o retirante leva a tradição. A esperança não faltará, só a vozinha faz bruxar seu coração. A fé do sertanejo faz acreditar, o retirante leva a tradição. A esperança não faltará, só a vozinha faz bruxar seu coração. Eu vejo o fôlego da sanfona ecoar, num tom de saudade. A vitória! A vitória vence o sofrimento, nem mesmo o tempo apagará. Voltei, voltei! Voltei! E hoje tem descança, vem entrar nessa dança. Nessa noite de luar, aplausos a cultura do Nordeste. O Brasil te agradece na cadera do dragão. Partiu, um forte sentimento de união, mas na real. O que canta é voar na asa branca, na caverna do dragão. Partiu, um forte sentimento de união, mas na real. O que canta é voar na asa branca, nos meus olhos se encheram de emoção. Comunidade é superação, cabra da peste, guerreiro, herói do sertão brasileiro. Levantando as mãos pro céu, peça a Deus em oração. Que caia a chuva, pra molhar o nosso chão. O sol escaldante castiga, o gado agoniza, morre a plantação. No olhar o desespero do pobre vaqueiro, que perdeu seu alasão. A fé do sertanejo faz acreditar. O retirante leva a tradição. A esperança não faltará. Só a vozinha faz puxar seu coração. A fé do sertanejo faz acreditar. O retirante leva a tradição. A esperança não faltará. Só a vozinha faz puxar seu coração. Deixe o fôlei da sanfona ecoar. No dom de saudade. A vitória vence o sofrimento. Em mesmo tempo apagará. Meu Deus, vem de novo mais. E hoje tem festança. Vem entrar nessa dança. Vem entrar nessa dança. Nessa noite de luar. Aplausos à cultura do Nordeste. O Brasil te agradece. Da caverna do dragão. Partiu com forte sentimento de união. Mas na real, o que canta é voar na asa branca. Da caverna do dragão. Partiu com forte sentimento de união. Mas na real, o que canta é voar na asa branca. É voar na asa branca. Vamos junto pra nós. É voar na asa branca. Solta o bicho. Segura que eu quero ver.